De acordo com as diretrizes extrajudiciais, o plantão de óbito será efetivado pelo registrador em todos os dias da semana, devendo ser afixado na porta da serventia aviso sobre a obrigatoriedade do plantão, o número do celular e local onde poderá ser encontrado o responsável para a pronta lavratura do óbito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 617, § 3º. O plantão de óbito será efetivado pelo registrador em todos os dias da semana, devendo ser afixado na porta da serventia aviso sobre a obrigatoriedade do plantão, o número do celular e local onde poderá ser encontrado o responsável para a pronta lavratura do óbito.